Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo que vai ser bem diferente. Eu quero fazer ele de forma bem descontraída, como se eu estivesse conversando com vocês. Eu fiz uma caixinha de perguntas sobre perguntas de coisa que vocês têm dúvida sobre a relação minha e do Renato, sobre nós dois, e vocês mandaram várias perguntas. Eu selecionei algumas, as que foram mais relevantes, as que muitas pessoas perguntaram igual, e eu vou responder tudo para vocês nesse vídeo. Vem comigo, porque tem pergunta muito bacana que eu nunca pensei em falar sobre isso com vocês. Então vamos lá, né gente? Eu vou começar com essa pergunta, que foi uma que muita gente perguntou. Como eu e o Renato nos conhecemos? Eu e o Renato, a gente se conheceu através de um ex-namorado da minha prima, o Júnior. Eu tenho até que falar o nome dele aqui, porque há um tempo atrás eu respondi no Instagram, numa caixinha de perguntas lá. Ele, ah, por que você não falou meu nome? Então foi ele que foi o nosso cupido. Eu e o Renato, né, eu tinha acabado de terminar um relacionamento. Terminei o relacionamento uns 15 dias antes do carnaval. Fui para o carnaval e voltei muito triste, né. Eu sempre gostei muito de namorar. Eu nunca aguentei ficar solteira. Então, assim, namorar para mim sempre foi uma coisa que eu gostei muito. É mesmo, é? Estava muito triste, né. Cheguei numa terça-feira, fui para o carnaval em Belo Horizonte. Aí, meu primeiro carnaval, gente, que eu fui pular solteira, vocês acreditam? Porque como eu sempre namorei, eu já tive outros namorados antes do Renato. Então eu nunca tinha tido a oportunidade de ir. E esse foi o primeiro ano, né. Primeiro e último. Aí, eu cheguei e fui para a casa dessa prima minha, gente, lá no churrasco de tarde. Só eu, ela e esse namorado, né, que hoje em dia é esse. A gente conversando e eu muito triste, muito abafada, né. Naquela coisa pós-término, solteira, pós-carnaval. Aí ele falou, ah, tem uma pessoa bacana para te apresentar. Me mostrou a foto do Renato. Aí eu falei assim, ó, ele é bonitinho, né. Ele falou, ah, esse aí é bacana, esse eu pegava. Aí, gente, ele passou o meu Instagram para o Renato e o Renato começou a me seguir. Aí eu segui o Renato de volta, né. Aí ele veio, curtiu umas fotinhas minhas e pronto. Passou dali uns 15 dias e o Renato nem me chamou, nem nada, né. Aí eu olhei o Instagram do Renato, ele era muito, né. Ele é ainda, gente, porque ele é um amor da minha vida. Ele é muito bonito, muito forte, todo sarado, assim, né. Ele fazia crossfit na época. Nossa. Aí eu só pensei assim, ah, mas ele é muito menino, muito caro, de muito novinho e tal. É verdade. Aí, gente, quando passou quase um mês, o Renato me chamou no direct. A gente trocou mensagem e fomos para o WhatsApp. E assim a gente ficou, seguimos conversando. E quando ele me falou a idade dele, porque hoje, atualmente, gente, eu tenho 30 anos e o Renato acabou de fazer 27. Então a gente tem quase 4 anos de diferença de um do outro. Mas aí eu pensei assim, ah, meu Deus, um outro menino, eu vou sofrer de novo, ah, não. Já estava até desanimada. Mas assim, nessa época, gente, eu sempre fui muito chata, né. Tinha Tinder. Vocês lembram do Tinder? Pois é, gente, eu já tive um Tinder. Quem nunca, né. Não, eu nunca fiz isso. A senhora fez. Nós temos gravado. E eu tinha aquele monte de homem me chamando, conversando. E eu não achava nenhum interessante, nenhum eu queria sair. E assim, todos os papos eram muito ruins. E o do Renato, né, o menino, eu achava super agradável o papo dele. Falei, nossa, mas o papo desse menino, ele mesmo sendo novinho, é bom e tal. Quando for um dia lá, depois de eu dar muito não, inventar várias desculpas, eu resolvi sair com ele. A gente foi no barzinho aqui em Divinópolis, no dia útil. E a gente saiu e conversou. E eu já vou emendar a outra pergunta, como foi o primeiro beijo. Aí a gente foi e saiu desse lugar, gente. O Renato foi comprar um cachorro quente. A gente não tinha beijado ainda. A gente ficou a noite toda conversando. E isso já era quase duas horas da manhã. O Renato pegou um cachorro quente pra eu levar pra casa dele, né. Aquele, ui, aquela vergonha, né, tipo, de primeiro encontro, né. Um nem comendo na frente do outro. Aí o Renato foi me deixar lá em casa. E na hora que eu fui despedir, que a gente foi se despedir, rolou um beijo, né. Lógico que ele me atacou e me beijou. Aí eu falei assim, ai, que beijinho bom, né. Eu pensei. Falei, que beijinho bom. Ai, acho que eu tô... Mas eu não vou me empolgar. Eu não quero me iludir novamente. Porque eu tinha quase um mês que eu tinha terminado o namoro. Tava muito recente que eu tinha terminado o outro namoro. Então, assim, eu não queria me iludir novamente. Aí, assim que a gente deu o primeiro beijo, eu lembro direitinho. Aí ele falou assim, é, o que você tem pra fazer amanhã à tarde? Que seria no domingo. Aí eu falei, uai, é nada. Aí ele, vamos tomar um açaí amanhã? Aí eu falei, a gente combina. Tava doidinho, né, gente, pra combinar com ele. Mas eu não podia ser fácil. E foi indo. A gente foi. Fomos conversando, né. No outro dia a gente saiu de novo. Já aí, no outro dia que a gente saiu, que a gente já foi tomar açaí. Eu e ele, o Renato já pegou na minha mão, gente. Já foi, andou na pracinha de mão dada. Falei, ai meu Deus, não queria nem me iludir muito. Mentira! Mas enfim, foi assim que a gente se conheceu. E a gente começou a ficar, depois disso. Vamos pra próxima pergunta. O que o Renato faz para te deixar mais feliz? Gente, é tudo. O Renato é uma pessoa muito boa. Nem se eu tivesse pedido pra Deus pra desenhar um marido igual ele. Eu acho que eu nunca teria encontrado. Então assim, ele é muito carinhoso. Eu fico muito feliz, principalmente, né, quando ele vem do centro. À tarde ele vai na loja toda tarde. E eu nem sempre vou. Aí ele vai, ele sai daqui de casa, tipo, 3 horas da tarde e volta 5. Eu adoro quando ele chega com uma surpresa pra mim. Ele sempre chega. Qualquer coisinha da rua, pode ser até um bombom, mas eu fico feliz. E ele já sabe disso. Se a gente briga. Então, gente, não. Eu e o Renato dá muito certo. Claro que briga, né? Todo casal tem. Mas assim, a gente não briga com falta de respeito. Palavrão, a gente não fala um com o outro. Essas coisas, não. Então assim, a gente briga bem pouco. A gente tem uma relação muito saudável, graças a Deus, né? A gente pensa muito igual um ao outro. Então assim, acho que como as opiniões nossas são sempre iguais, praticamente quase sempre, então a gente tem pouco motivo pra brigar um com o outro. Então raramente a gente dá uma briga aqui em casa. Se o Renato é mais novo que eu, já respondi, né? Que sim, que atualmente ele tem 27, eu tenho 30. E quem é o mais mandão na relação? Então, gente, não precisa nem te falar, né? Está claro já, é óbvio que sou eu. Sou mandona, gente. Melhorei muito depois que eu casei, né? Porque o casamento a gente aprende muita coisa. Mas com certeza eu sou mais mandona, sim. Mas tudo bem, né? Qual que é o problema? Um tem que mandar mais que o outro mesmo. E aqui em casa sou eu quem mando. Quem é o mais ciumento? Então, gente, no início do nosso relacionamento, no período que a gente namorava, eu era muito mais ciumenta. Muito. Principalmente quando era época do crossfit, que o Renato fazia crossfit sozinho, e eu ainda não fazia crossfit com ele. Então eu era mais ciumenta. Mas hoje em dia, eu não sou ciumenta mais, sou ciumenta sim, né? Tem casos e casos, mas eu sou bem tranquila. O Renato hoje em dia é mais ciumento que eu. Você sempre vem lá no Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue, já me segue lá, arroba gabrielordones. Já se inscreva aqui no canal também, gente. E deixa um like nesse vídeo. Mas esses dias eu mostrei, né? Que eu tava com uma blusa de crochê toda furadinha. O Renato morre de ciúmes. Seu poma sai é muito curta, é um vestido decotado, ele não gosta. Mas eu também não deixo de usar por isso. Mas eu saio sabendo que ele está com ciúmes. Então hoje em dia, atualmente, o Renato é o mais ciumento. Qual o lugar que a gente sonha em conhecer junto? Eu, né? Eu tinha um sonho muito grande de conhecer Gramado. Junto com o meu marido. Eu sempre falava isso. E ano passado a gente foi pra Gramado, eu e o Renato, né? A hora que a pandemia deu uma amenizada, foi tipo em agosto a gente foi pra Gramado. Eu já tinha o Instagram. Muita gente me acompanhou. Então, assim, era um dos meus maiores sonhos. Tinha sonho em viajar pra fora do país, mas eu acho que com essa pandemia, né? Meio que perdeu um pouco o foco. Então, assim, eu não sei mesmo. Acho que atualmente, né? A gente tem vontade de ir conhecer vários lugares na Europa juntos. Mas isso é uma coisa que só Deus sabe quando, né? Vai dar certo uma viagem pra sair do país. Então, espero que o Covid acabe logo pra gente fazer essas viagens nossas. Qual a maior dificuldade que vocês encontraram em uma vida de casado? Então, gente, é o início do casamento, né? Às vezes é um pouco complicado. Por quê? O Renato praticamente já morava lá em casa antes da gente casar. Porque ele dormia lá em casa todo dia, gente. Já tinha gavetinha com roupa lá em casa. Então, assim, a gente já foi se adaptando muito ao jeito do outro. Mas no início, quando a gente casa mesmo, né? Vai ter a sua casa, a sua vida. Eu acho que acostumar, né? Com o jeito um do outro é o mais difícil. Por exemplo, o Renato era muito desorganizado. Eu melhorei ele muito. Ele enrolava o tapete do banheiro. Eu ficava muito brava com ele. Tipo, coisinha boba mesmo, sabe? Deixava o creme dental destampado, a toalha embolada. Tudo é coisa que você vai pedindo, vai melhorando, sabe? É tudo com o tempo. E às vezes isso no início do casamento é um pouco estressante, né? Você ficar falando a mesma coisa. Mas depois tudo se ajeita. E também como a gente já, tipo, tinha uma relação de casado, né? Que a gente praticamente morava junto com a minha mãe. Porque o Renato dormia muito lá em casa. Então a gente já ficava muito junto também, né? Porque quando o Renato começou a loja online dele, né? Eu ainda trabalhava com a minha mãe no salão. Então acabou que eu ficava muito com ele. A gente ficava muito junto. Então assim, qualquer folguinha que eu tinha, eu ia pra casa dele ajudar ele. Então a gente ficava muito junto. Então a gente foi muito se acostumando, sabe? Com o jeito um do outro. Então por isso que eu acredito que no nosso casamento não teve tanto esse baque. Mas é difícil mesmo no início de um casamento é isso, né? Acostumar com os defeitos um do outro. Com tudo. Com o jeito pessoal, né? De cada um. Se eu acho que a gente é o oposto um do outro. Então, gente. Emocionalmente, sim. Eu sou muito estressada, nervosa. E já o Renato é a calma, a paciência. Eu falo com ele que pra ele morrer de repente ele vai levar um ano, sabe? Então é mais em relação a isso. Porque em relação à vida financeira, ao nosso trabalho, vida amorosa. A gente pensa praticamente igual. Então o oposto nosso seria só nessa relação, nessa questão emocional mesmo. De um ser muito estressado e o outro muito calmo. Depois de quanto tempo começou o namoro? Então, gente. Eu e o Renato foi muito precoce em tudo, tá? Aí a gente já saiu nesse sábado. No sábado e no domingo, né? Que eu contei pra vocês. Aí durante a semana a gente se falou. Semana toda. E eu ia viajar com a minha mãe pra Real da Ajuda. No próximo final de semana. Era Semana Santa. Aí a gente saiu na sexta-feira. Cheguei em casa três e meia da manhã. Eu e o Renato saímos. Fomos no barzinho. E depois cheguei em casa pra viajar às cinco horas da manhã. Quase morri, gente. Fiz uma viagem com minha mãe, uma viagem tão com o coração apertado, abafado. Eu não sabia se ele ia querer namorar, como ia ser quando eu voltasse e tal. Mas a gente se falava todos os dias na praia o dia inteiro. Dava bom dia, boa noite. Como se fosse um casal de namorado mesmo já, né? Eu cheguei e a gente saiu mais algumas vezes. Dali a três semanas... Então foi três semanas o Renato me pediu em namoro. Então a gente... Com três semanas a gente já tava namorando já. Ele me pediu em namoro na porta de casa. Um dia que ele foi me deixar lá. E foi muito bonitinho. Muito, muito o jeito que ele me pediu em namoro. E eu não esqueço. Eu lembro que ele falou assim pra mim. Ele me deu um beijinho assim. Eu tava com a mão na suadeira. E falou assim... Linda, você quer namorar comigo? Gente, aquilo pra mim. Eu queria morrer porque foi muito bonitinho. Aí eu... Sempre, né? Eu muito apaixonada com ele. Então a gente começou namorar com três semanas que a gente tava ficando. Qual foi a primeira impressão de vocês? Então... A minha, gente, foi essa, né? Que eu achei que ele era muito novo, muito menino. Né? Antes da gente encontrar. Tô falando impressão de foto, tá? Não foi de quando a gente saiu, não. E a do Renato, né? Ele me conta que... Foi que ele achou que eu era muito grande, muito alta. Que jamais ia ter jeito da gente ficar. Porque eu sou alta, gente. Eu tenho 1,70. É, tá bom. Então... O Renato, nas fotos... Às vezes eu... A minha mãe é baixinha, né? Ele via muito foto minha com a minha mãe. E eu achava que eu era muito grande. E que... Né? Ele era... Ia ser pequeno. Porque o Renato é mais alto que eu. Mas mesmo assim... Acho que ele achava que eu era bem maior. Então as nossas primeiras impressões foram essas. Então vamos pra próxima pergunta. Ai, meu Deus. Essa eu tô com vergonha, gente. Se a gente namora todo dia. Adoro acompanhar vocês, casal. Ai, meu Jesus. Então, gente. Seria o sonho do Renato mesmo. A gente namorar todos os dias. É uma pergunta bem íntima, né? Fiquei com vergonha de responder. Mas... A gente não namora todo dia, não, gente. Acho que é difícil, né? Namorar todo dia. É o dia que dá vontade mesmo. Mas normalmente a gente trabalha muito durante a semana. Então... Durante a semana... É uma vez na semana, né? E final de semana que a gente tem mais tempo livre. Que a gente namora mais. Mas durante a semana... A gente normalmente não namora muito. Não temos muito esse hábito. Claro que tudo depende, né, gente? Qual o prato preferido de vocês dois? É lasanha, gente. Com certeza, gente. Amo a lasanha. Inclusive, eu sei fazer uma lasanha top. Tô querendo fazer até um vídeo aqui pro canal. Lasanha, molho branco e molho vermelho. É a receita da minha mãe. Hum, lasanha maravilhosa. Amo, amo. Renato também adora. Como é o convívio em casa? O que mais gostam de fazer juntos? Gente, a gente se convive muito bem. Graças a Deus. A gente dá muito certo, né? Igual eu falei pra vocês. Renato é muito tranquilo. Ele não é de turma de amigos. Ele não é de bar. Não é de futebol. Ele só pensa em trabalho, gente. Ele pensa em trabalhar 24 horas por dia. E eu também. Então, assim, a gente não tem muito problema, né? E como a gente fica muito junto, a gente tem o hábito aqui em casa de tomar café junto, almoçar, café da tarde e jantar. Então, a gente convive muito bem, muito. O que a gente mais gosta de fazer junto, no momento, atualmente, é ver filme, porque eu acho que é a única hora que a gente consegue desligar, né, do nosso trabalho, largar o celular. Sim, gente, largar o celular, porque largar o telefone aqui em casa tem sido uma das tarefas mais difíceis. Então, a gente tem um combinadinho, que às vezes a gente fura aqui em casa toda quarta. É dia da gente deitar aqui, assistir um filminho, assistir uma série. Mas nem sempre a gente tá conseguindo cumprir, sabe? A gente tá precisando até de melhorar nisso. Mas, ultimamente, tem sido isso mesmo. Se o Renato sempre me incentivou, né, quanto ao meu Instagram, ou no início não, porque agora ele é super parceiro, né? O Renato sempre me incentivou, eu voltei o meu Instagram por causa dele, né? Eu criei o canal também por causa dele. Ele sabe o tanto que eu gostava, né? Eu ficava lá no Instagram do salão da minha mãe, blogueirã, e ele sempre me incentivou a voltar. Então, foi ele... De tanto ele falar, eu tinha muita vergonha de começar no meu Instagram de novo. De tanto ele falar a falar, eu resolvi voltar. Então, o Renato sempre me incentivou muito. Se a gente tem graduação. Sim, eu sou formada em Direito, eu me formei em Direito, fez nove que meu pai morreu. Então, tem oito anos que eu sou formada em Direito, né? Não exerço, nunca fiz prova da UAB. E o Renato é formado em Engenharia Elétrica, também não exerce. Depois de quanto tempo a gente noivou e casou? Eu já falei sobre o tempo de namoro, né? Agora, sobre noivar. Então, gente, eu e o Renato, com dois meses de namoro, a gente já falava de casar. E já começamos a fazer cofrinho pro nosso casamento. A gente falava que ia casar em 2022. Fomos adiantando. Em 2021, meu sogro sempre zoava a gente, porque a gente só adiantava a data de casar. 2021, depois pro 2020, em abril. E depois a gente resolveu adiar pra janeiro, adiantar. E acabou que a gente foi ficando muito ansioso. A gente resolveu casar em maio de 2019 no civil e na igreja em janeiro, já que não dava pra adiantar a igreja. Então, com um ano de namoro, eu e o Renato já estavam casados. E com... A gente noivou em dezembro. Com oito meses de namoro, a gente já estava noivo. Então, mas assim, a gente já tinha o planejamento de casar com dois meses de namoro. Foi tudo muito rápido. Eu falei pra vocês que a gente foi bem precoce. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. É, qual o maior sonho do casal? Então, gente, atualmente, né, o nosso maior sonho é ter uma família feliz, né, ter nossos dois filhos, né, que se Deus quiser, no momento certo, Deus vai nos abençoar. Então, no momento, o nosso maior sonho é isso. A gente reza todas as noites de mão dadas, pedindo a Deus e a Nossa Senhora Aparecida pra encaminhar os nossos bebezinhos, né, pra gente. Se o nosso dinheiro é separado, né, se as contas básicas são divididas. Então, gente, nosso dinheiro não é separado, é separado assim, né. O Renato paga todas as contas aqui de casa, eu não ajudo ele com nenhuma conta. Mas é claro, gente, eu não ajudo porque ele não precisa, graças a Deus. Mas se um dia precisar e eu precisar de ajudar ele, sem problemas. Não vejo problemas nenhum, né, em ter que ajudar ele nas contas de casa. Então, a gente não divide. O Renato me dá um valor todo mês, ele me dá tipo uma mesada todo mês. Esse dinheiro eu só uso pra comprar coisa pra mim, coisa pra nossa casa, que eu gosto de comprar, roupa de cama, essas coisas. Mas compro coisa pra ele, compro roupa pra ele, porque é homem, não sabe ver. E se faltar dinheiro também, eu precisar pra outra coisa, eu peço ele. Nunca tive problema dele falar assim, não, sobrancelha, depilação, tudo é ele que paga também pra mim. Então, é isso, gente. Qual a maior dificuldade que a gente já passou juntos? Sem dúvida, né, gente, foi perder o nosso bebê. Foi uma das fases mais difíceis que a gente já passou. Foi um momento muito difícil, eu ainda fico até mal, né, de quando eu tenho que falar disso. Mas foi o momento mais difícil do nosso casamento, com certeza. Perder um filho é uma coisa que eu não desejo pra ninguém. E um dia eu ainda vou contar mais detalhadamente, mais pra frente, quem sabe, né, melhor sobre isso pra vocês. Então, se não fosse o Renato nesse período, eu não sei nem como eu teria superado. Porque perder um filho, independente se ele estiver na sua barriga, se estiver nascido ou não, a dor é a mesma. E é uma dor muito grande que eu não desejo pra ninguém. Então, gente, essas foram as perguntas, né, que vocês fizeram. Foram as mais relevantes lá do Instagram. Eu espero que eu tenha conseguido responder bastante, né. E vocês tenham rido um pouquinho com a nossa precocidade no casamento, no namoro. Eu só falo uma coisa pra vocês, independente do tempo, se vocês se amam, casem. Casar é muito bom, é a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Ter minha casa, ter o meu marido comigo. Nossa, não existe coisa melhor. Só seria melhor se a gente tivesse um bebezinho aqui em casa. Mas eu sei que na hora, né, e no tempo certo, a gente vai ter os nossos tão sonhados filhos. E teve uma outra pergunta que eu esqueci de responder. Quantos filhos a gente quer ter? A gente pretende ter dois. Vamos ter um, né, a gente pensa no segundo, mas provavelmente dois filhos. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu abri meu coração pra contar pra vocês essas coisinhas. E deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. O que vocês ficaram surpresos com as respostas aí. E um super beijo, hein. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti